Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui o Need for Speed Hot for Switch Espero aí que vocês gostem, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aqui no canal, já deixa aí o seu like e ative o sininho É isso aí, bora para a gameplay Bom rapaziada, caímos aqui na gameplay, eu achei muito interessante nesse daqui, dá para mudar bem os controles, né? Outros Need for Speed eu não consegui mudar bem os controles, agora eu estou jogando no meu teclado mesmo, normal Vocês podem ver, o jogo está rodando bem, né? O jogo tem até uns gráficos bem legais Não deixei no Ultra, não está em Full HD aqui também, né? Quem sabe um dia eu consiga trazer vídeos em Full HD aqui para vocês Trazer em Full HD, além do vídeo ficar 20 GB, 10 minutos Trava bastante, né? Caramba, nós estamos correndo, mas a gente não chega? Aqui, ó Ô louco Nossa senhora Meu amigo O que foi isso? Eu achava que era só uma batidinha de leve, hein? Não, não pode bater não Nunca joguei esse jogo, tá rapaziada? Need for Speed eu já joguei bastante Porém, este jogo aqui é a primeira vez Caramba, que jogo legal, hein? Eu estou curtindo, hein? Sempre quando o jogo roda bem, eu curto Nossa Bom, depois daquela paulada lá, meu amigo Pô, os caras estão correndo bem, né? Ah, daí Agora Apesar de ser um jogo de... Nossa, bati Meu Deus do céu Acabei batendo Olha, o jogo é difícil, hein rapaziada? Bem difícil Não é um jogo fácil não, hein? Ai Tô apanhando, hein? Tô apanhando Vamos ver se eu pego a manha aqui Mas como vocês podem ver, o intuito aqui não é nem a gameplay É mostrar pra vocês se roda ou não Tá rodando muito bem Mais um jogo aí Bem divertido aqui pro canal Ah Agora Ai, vou bater Nossa É louco É uma sensação de velocidade que você tem nesse jogo Porque é um negócio muito... Completamente absurdo E eu, pelo jeito, tô muito mal Olha Olha, esse carro não quer deixar de jeito nenhum Pô, essa corrida também é grande, hein? Que corrida grande, hein? Ai Nossa Tá aí Tá aí O cara lá de trás morreu Batemos o carro Nossa, falta pouco pra finalizar Não Não Vamos Recuperação É recuperação É na ponta dos dedos agora É na ponta dos dedos agora Não vai fechar, não É na ponta dos dedos agora É na ponta dos dedos Ih Uma recuperação inacreditável Ayrton Senna do Brasil Ah Nossa Que abalo Nossa Ih, me acreditar Inacreditável Não acreditar Eu acho E eu achava que a corrida ia durar mais Bom, vamos pra mais uma corrida aí? Gostei bastante do jogo, hein? Gostei bastante do jogo Tá funcionando muito bem Os gráficos são bonitos Ó Os carros Olha os gráficos Olha Me surpreendeu, tá? Me surpreendeu O jogo me surpreendeu bastante Isso aqui é um mapa de corridas? Vamos nessa daqui, ó Ó Os loadings são bem rápidos também Agora eu tenho dois carros, né? Vamos testar esse novo carro aqui? Ó Ah Vamos no Esse azulzão dele ficou bonito, hein? Esse azulzão dele clássico fica bonito Vermelhão Um de azulzão, um de azulzão Mostrando pra vocês aqui Sem muito corte mesmo Pra justamente vocês verem Como o jogo tá funcionando em si mesmo, né? Eu corto várias vezes, né? Mas nos vídeos de corte eu tô tentando me adequar E mostrar pra vocês também coisas muito importantes Como o loadings, ó Tá vendo, ó O loadings aqui não demorou nem 30 segundos Faz muita diferença na hora de você Baixar o game, né? Ó Vamos ver Será que agora a gente vai? Agora vamos bem, hein? Vamos ganhar essa, hein? Que jeito Controlar dele é bem... É bem diferente, né? O jeito da velocidade, né? Eu queria outra câmera, né? Mas essa aqui é a câmera mesmo do Need for Speed Nossa senhora Ih, rapaz A polícia chegou Nossa senhora Para aqui Eita Que isso, cara? O louco Olha o louco Não, 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 não Mentira, que carro O que é esse da polícia aí que ele usou? Você viu que ele passou? O louco, velho Ih, bateu Meu Deus Não dá ré no meio da pista, amigão Pelo amor de Deus Olha aí, ó Esse jogo é uma crítica social Dá ré no meio da pista Nossa senhora Agora eu dei umas lagadinhas, hein? Deu umas lagadinhas legal agora, hein? Calma, 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 calma Opa Tchau, tchau, policial Ah, tô pegando a mãe agora Meu amigo Tchau O buco Ih, lá vem Ah, sai daqui, polícia Gostei bastante também da ambientação dele Ô, louco Que isso, cara Calma aí A ambientação dele é muito bonita, né? Vocês podem ver Lembra muito em algumas partes do GTA V, né? GTA V eu tô pensando em trazer de volta aqui Teve um inscrito do canal aí que deu uma dica de jogar ele no DirectX 9, né? Ou no 10 E fala que o FPS melhora bastante Eu tenho o original aqui ainda GTA V eu tenho o original Nossa Rebentou meu carro inteiro Então eu tô pensando em voltar com a série de GTA V GTA é um jogo que eu gosto muito Graficamente é muito bonito, né? Independente se for DirectX 9 ou 10 Olha que joguinho viciante, hein? Era pra ser só um vídeo de teste Isso aqui virou um vídeo de gameplay, já É, não tem muito segredo, não É um excelente jogo aí pra vocês que gostam Nossa Ai Vai daqui Ah, então vamos Então vamos O que? Ah, era Vou pra trás O louco Tá aqui ainda Esse carro da polícia aí é um Olha aqui O carro aqui é sinistro, hein? Nossa Tá aí, vencemos Bom, rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho É isso aí, rapaziada Valeu E falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?